Se você acompanha o canal Arati Gaming, sabe que na semana passada eu fiz uma live e peguei o Hércules 6 estrelas no cristal destacado. Muitos dos players do MTC nem precisam comentar que estão ali afoitos atrás desse herói. Esse herói realmente é tudo isso? Ele vale a pena o investimento não duplicado? Veja comigo nesse vídeo. Vamos lá? Eu não tinha expectativa nenhuma de trazer esse vídeo na minha conta por tão cedo. Porque esse herói é um herói novo e vocês sabem muito bem que aconteceu da arena dele ser um corte absurdo. Acho que chegou próximo dos 200kk e eu não fiz essa arena dele, sem condições de tempo para fazer essa arena. Mas aqui na conta secundária, com aquela oferta diária, não diária não, veio uma oferta que dava para comprar os cristais e tinha a chance de sair ele. Então aqui comprando essa oferta na conta secundária, eu tirei ele 6 estrelas, como vocês estão vendo e tem recurso aqui para colocá-lo na posição R3. E para quem estava assistindo a live na semana passada, viu que eu também tirei ele na minha conta Arati 28, ou seja, na conta primária. E lá foi na compra de um só, de um só cristal ali, de 6 estrelas destacado, tá? Também nem esperava que eu ia conseguir tirá-lo lá, mas por tão cedo, mas consegui. E aí fica a questão, o X da questão, esse cara vale a pena o investimento não duplicado? Bom, eu já quero adiantar para vocês que a duplicação dele não vai mudar ali muita coisa no herói em si. Lógico que eu sempre digo aqui para vocês que por mais que na ficha técnica de um herói não diz que ele é duplicado, ele melhora no geral a habilidade, mas sim, melhora sim. Para quem tem um herói aí não duplicado e ele duplicado sabe muito bem, dá para comparar isso aí. Exemplo aí de um corvo duplicado, 5 estrelas e um 6 estrelas não duplicado, quase todo mundo que tem essas opções na conta consegue comparar e ver que o herói duplicado sim tem um potencial diferenciado, tá? Então vamos lá. O que esse cara tem de legal? Por ser um semideus, ele era para ser imune a alguma coisa, né? Mas ele não é totalmente imune aí às debilitações do jogo, as principais como sangramento e a envenenamento. Mas de sorte que temos aí uma resistência bem considerável para as duas debilitações, sangramento e a envenenamento. Mas antes de falar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o que ele tem aqui de habilidade característica. A habilidade característica dele é filho de Zeus, que a gente vai ver com mais detalhes. Eu vou ter que pegar, pescar um pouco na ficha técnica dele aqui para a gente entender um pouco mais sobre isso. Mas vamos, sobre as habilidades que ele tem aqui, temos que complementar que ele tem o enfurecimento, ele tem o sentido certeiro, precisão e tem crueldade, tá bom? Então vamos lá, o que ele tem nessa habilidade aí, filho de Zeus? A gente tem que pegar, pescar aqui na ficha para a gente tentar entender um pouco do que esse cara faz após a duplicação. Mas ele basicamente, ele tem a mesma habilidade do Hulk imortal, tá? Quando duplicado ele, um golpe que iria nocauteá-lo, não vai nocauteá-lo porque ele vai ativar uma imortabilidade ali, semelhante do Hulk imortal. Porém, no caso desse, do Hércules, no caso, ele vai ficar não bloqueável ali por 3.9 a 9 segundos. É lógico que isso depende do nível de duplicação, 3.9, creio que é nível 20 e até 9 segundos seria ele no nível máximo dele. E a imortabilidade é pausada durante ataques especiais, tá? Pessoal ou quando acerta um ataque básico, é removido ali, no caso, se o oponente ativar um ataque especial E3. Então, se ele ativar o indestrutível ali, né? E ativar essa imortabilidade dele e o oponente ativar um E3, ao que parece, isso não vai protegê-lo, né? Então, o que tem mais de interessante é, por 2 segundos depois de completar uma façanha, a façanha seria essa interceptada que você consegue fazer e ganhar ali aquele bônusinho que tá em branco ali, que tá 7 no momento, 8 agora, 9 agora, tá? Então, isso ali seria a façanha, né? Então, por 2 segundos depois de completar uma façanha, ele recebe aí 6.73, ou seja, 35% de taxa de poder em combate. Então, isso aí, eu percebi que essa façanha é bem fácil de fazer via interceptação, né? Visto que a maioria dos aparelhos hoje, a galera tá jogando muito com o Xiaomi e a maioria dos Xiaomi tá rodando muito bem o MTC, né? Agora, lógico, se você não tem um Xiaomi ou não tem ali um dispositivo que tá rodando bem o MTC, eu não vou dizer pra você não investir no herói, porque você não tem aparelho, não faz muito sentido. A mesma coisa deu de dizer, ah, não invista nesse herói, porque esse herói é ruim de usar, porque a mecânica dele é complicada de se usar, não faz sentido esse tipo de indicação, tá? Mas vamos lá, beleza, esse cara R2, né? Ele conseguiu ali derrubar o Invernal com 200 e tarará de hits. Ah, isso aí não tá bom, tá? Pra mais pra um herói mediano, correto, na posição R2. Mas eu vou colocar ele na posição R3 e vamos verificá-lo. Lógico que isso aqui é experimental, tô fazendo o teste e pode ser que eu me decepcione, né? Colocá-lo R3 e não duplicado, né? Mas, pelo que eu entendi do herói, vale muito a pena colocá-lo R3 pelo fato da resistência, como eu disse agora há pouco, que ele possui. Heróis que tem resistência a sangramento e a envenenamento, tanto pra desafios, quanto no caso ali das suicidas, pra quem utiliza, é muito importante. É muito bom você investir nesse tipo de herói, exatamente porque no dia a dia, pra quem ali é tudo corrido, você não tem tempo de jogar arena por muito tempo, as suicidas vai te ajudar, porque uma hora e meia, duas horas de arena diário, né? Que você conseguir fazer com suicidas, rende muito mais do que se você estivesse sem as suicidas ali. No caso aqui, eu estou sem suicidas na conta secundária por conta de alguns desafios que eu tô fazendo aqui, que tá atrapalhando as suicidas, né? E também tem a questão do variante, que o variante 8 eu não achei legal jogar com suicidas, tá? Tanto na primária quanto na secundária, está sem suicidas, né? Mas eu vou continuar a exploração do V8 em live com vocês, né? E aqui na secundária, meu filho também tá dando umas testadas nos eventos, então tá sem as suicidas exatamente pra não ocorrer gastos desnecessários, né? Então vamos lá, enquanto esse cara tá, eu tô evoluindo ele aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre as façanhas dele, Como que acontece, como que você recebe isso, né? As façanhas você acumula no máximo 12, mas eu realmente senti uma certa facilidade em conseguir pegar, realizar essas façanhas via interceptação. Mas aqui na ficha técnica diz também, na ficha técnica dele, diz que interceptando com qualquer ataque um oponente que estiver correndo, né? E também a primeira opção é acesse qualquer golpe de um ataque pesado, no caso, no oponente atordoado. Então, por exemplo, se você der um aparar no oponente, ele estiver atordoado, você dá um pesado, você ganha uma façanha. E se o oponente estiver correndo sobre você também, na sua direção, você interceptar, você também ganha uma façanha. E a terceira opção é levantar-se depois de ter sido derrubado, né? O oponente derrubou ali no E1, E2 ou no pesado, quando você levanta, você ganha também uma façanha. Dessas três formas, a que eu achei mais legal, a mais fácil ali de acumular, foi a da interceptação. Porque a do pesado, você teria que aparar o oponente, né? Ou ele teria que estar atordoado, dependendo da situação do evento, o oponente estiver imune a atordoamento, não faz muito sentido você aderir a essa opção. E a terceira opção seria a pior, que seria quando o oponente te derrubar por um ataque pesado ou especial. Então, também está fora de cogitação para mim. Então, a primeira opção da interceptação, eu achei a mais interessante e que vale a pena você focar nessa daí, beleza? Completar uma façanha concede ali uma força indeterminada, que seria aquele bônus branquinho que fica ali. E cada um aumenta ali a penetração de armadura em 186. Essa pontuação é fixa, pelo que eu pude perceber, não é porcentagem, tá? E fazendo com que todos os ataques causem ali uma explosão de dano físico igual a 10% do dano causado pelo efeito, né? Então, é aquele danozinho ali que você vai causando no oponente ali. Agora, por exemplo, depois que você ganha uma façanha ou outra, vai aumentando o dano, né? Com 12 façanhas, o dano fica ali na casa de quase 2k, mais ou menos, por hit. Acho que 1.500 e pouco. É um dano bem considerável ali para ataques normais, tá? Então, vocês veem ali que com 6 façanhas, já está subindo bastante o dano secundário. Eu achei isso muito massa, porque eu gosto mesmo de herói que tem esse dano secundário, tá? Seja de envenenamento, sangramento ou esse dano ali de energia, que na maioria das situações te auxilia muito. Lógico que quando tem heróizinho resistente a esse tipo de dano, nem sempre é conveniente você levar esse tipo de herói para enfrentar esse tipo de oponentes ou nós que garante resistência à energia. Porque esse dano secundário, ele é um dano baseado à energia. Então, quando o oponente tem resistência muito alta, esse dano costuma ser baixo, ou às vezes nem ser considerável para você, de repente, levar um oponente para um desafio, né? Então, outra coisa que eu achei bem mais interessante, da primeira vez que a façanha é concluída ali, uma façanha no caso é concluída, em uma luta, ele recebe ali uma força persistente pelo resto da missão, permitindo que Hércules comece cada luta com uma força igual, no caso, a força persistente dele. Por dois segundos, depois de completar uma façanha, Hércules recebe mais mil e um de avaliação de ataque e mais 50% de duração de bônus. E ao ativar, no caso, um ataque especial durante esse tempo, o bônus permanecerá ativo durante o ataque especial. Então, é um herói que você precisa de uma mecânica, ou seja, de luta para conseguir ter um ótimo resultado. Esse vídeo aqui, ele é todo preliminar, eu estou ainda avaliando o herói, eu não extraí total potencial dele, porque eu não peguei ali o tempo certinho de como fazer toda a rotação dele, mas eu já vi que é fácil de fazer, não é tão complicado. E a questão do dano está baseado, lógico, em toda essa ficha técnica dele, que eu depois trarei um vídeo mais detalhado, só mostrando o dano bruto desse cara. Então, vamos direto ao ataque especial para a gente finalizar, porque eu não vou perder todo o tempo aqui falando da ficha técnica dele. Mas o ataque especial E1 dele, ao ativar esse ataque, ele recebe um bônus de sentido certeiro, que ignora os efeitos de errar e bloqueio automático por 16 segundos. Isso é uma maravilha. Estava mesmo precisando de um herói desse dentro do jogo com essa habilidade aqui, porque ultimamente esse nó de errar está sendo um porre nos cavaleiros mensais, e em desafios acabam colocando muito esse nó de errar. Visto que essa habilidade de errar, poucos heróis têm acesso a isso. O professor X é um desses, mas não é uma coisa constante. E o Hercules tendo essa habilidade ali de ignorar esse tipo de habilidade é perfeito, porque basta você ficar focando no E1 ali e estar sempre ignorando esse tipo de habilidade no oponente. O primeiro golpe concede um bônus de precisão que aumenta a avaliação crítica em 2150 por 25 segundos. E se o ataque for usado para interceptar um oponente de corrida, ou seja, quando ele está correndo na sua direção, ele recebe mais dois bônus de precisão extra. O ataque especial E2, por sua vez, a potência do dano explosivo causado por esse ataque aí, o uso da força durante esse ataque aumenta em 50% para cada efeito de aumento de armadura no oponente. Em no máximo 200%. Então, outra coisa mais interessante, o primeiro golpe concede ali um bônus de crueldade que aumenta aí a avaliação do dano crítico em mais 1260 por 15 segundos. E se o ataque foi usado para interceptar o oponente ali no momento da corrida, ele recebe mais dois bônus de crueldade extra. O golpe final tem aí 100% de chance de infligir uma debilitação de atordoamento por 3 segundos. O ataque especial E3, por sua vez, ele recebe aí um bônus de indestrutibilidade que impede que ele sofra danos por 4 segundos. Depois desse ataque, se o oponente tiver 3 barras de poder, Hércules recebe um bônus ali de ganho de poder que concede aí 100% de uma barra de poder por 3 segundos. Então, ele é um herói perfeito aí até para você controlar a luta, solta o E3 sabendo que vai levar um E3 ali, mas você tem 4 segundos ali para não sofrer nenhum tipo de dano, tá certo? Então, galera, esse foi o Hércules, é um herói excelente, vale muito o investimento. Eu vou fazer um segundo vídeo mostrando um pouco mais do potencial depois de aprimorado aqui, de ter pegado todas as mecânicas dele e vou estar mostrando aqui para vocês no segundo vídeo como que esse cara se comporta aí também já com as suicidas ativas, beleza? Então, se gostou desse vídeo, deixa o seu like para me ajudar. Eu vou ficar por aqui e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!